Eu comecei na empresa há mais de oito anos no cargo mais baixo da empresa. Então eu comecei como repositor, fui vendedor de loja, participei da logística, participei da fábrica, participei de toda a área financeira até exercer um cargo de gestão. Essa proximidade, essa convivência com os colaboradores, desde lá do começo, foi muito importante para eu saber dos processos que acontecem na empresa, para eu me aproximar deles, para depois, quando eu exercer um cargo de gestão, eles terem confiança e credibilidade nas mudanças e nas coisas que estão por vir. A expectativa da Tintas Virginia com a sucessão familiar é que a gente faça essa transição, faça essa sucessão de uma forma bem tranquila e bem natural. A gente vem se planejando há mais de quatro anos, onde a gente identificou a necessidade dessa sucessão, se programando e fazendo cursos de especialização e a nossa expectativa é que a gente dê um novo ritmo para a empresa com essa profissionalização, mas sem perder a nossa essência. Que aqueles valores que foram constituídos desde a fundação da empresa continuem se permeando e continuem acontecendo no nosso dia a dia, nas nossas rotinas. Nosso principal desafio como empreendedor seria ter um equilíbrio maior entre corpo, mente e alma. Muitas vezes acaba dando muito foco para o trabalho, acaba esquecendo da parte física, isso inconscientemente acaba afetando na nossa parte profissional também. Esse é um dos maiores desafios, né? Acho que trabalhar com as pessoas e, antes de trabalhar com elas, trabalhar com nós próprios mesmo. Para trabalhar nessas questões de inovação, questões sustentáveis, ambientais, sociais e econômicas, eu acho que para um empreendedor é muito importante que ele não fique tão imerso na operação. Que ele tenha um pouco de tempo para pensar estrategicamente, para ir conhecer outras empresas, visitar concorrentes, visitar empresas modelo de gestão e, obviamente, é importante estar presente com os colaboradores, estar presente no dia a dia. Isso é extremamente importante, mas o mais importante é também você estar com a mente aberta, ir pesquisar novas tendências, ver o que o mercado está fazendo e, com base nisso, trazer informações, trazer ideias, envolver as pessoas, envolver a equipe para que isso se implemente dentro da empresa. Música 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 Música